Música Boa tarde senhoras e senhores A número legal sobre a proteção de Deus Iniciamos a 33ª sessão extraordinária Item primeiro senhor secretário para a leitura Item primeiro Segundo a discussão e votação do texto do substitutivo número 01 Ao projeto de lei número 1628 barra 2019 Dispõe sobre a contratação por tempo determinado Nos termos do artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal E do artigo 387 da lei número 7550 de 19 do 4 de 2017 Autor Prefeitura Em discussão, encerrada a discussão, em votação Solicitam os senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico Pela ordem presidente Pela ordem do vereador Luiz da Sede Vota sim Vereador Luiz da Sede, vota sim Vereador João Dárcio, vota sim Pela ordem presidente Pela ordem do vereador Wesley Consegui o nome, eu voto sim Vereador Wesley Casaforte, vota sim Vereador Eduardo Carneiro Vereador Eduardo, vota sim Vereador Eduardo Barreto Vereador Sérgio Magno, vota sim Vereador Sérgio Magno, vota sim Vereador Rafa Zamproni, vota sim, senhor presidente Vereador Rafa, vota sim Pastor Anistaldo Vereador Romildo Vereadora Sandra Gileno Tiago Surfista E Toninho da Farmácia Encerrada a votação Aprovado a sanção Item 2 Senhor secretário para a leitura Item 2 Segunda discussão e votação O projeto de lei número 1629 barra 2019 Disciplina o processo administrativo No âmbito do município de Guarulhos Autor, Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicita aos senhores vereadores Que utilize os terminais para o voto eletrônico Vereador Luiz da Sede Vereador Rafa Zamproni, vota sim, presidente Voto sim Vereador Luiz da Sede, vota sim Vereador Rafa Zamproni, vota sim Vereador Eduardo Carneiro, vota sim Vereador Barreto, vereador Carol Vereador Laércio Santos, vereador Edmilson Eduardo Soutur, Geraldo Celestino, João Darcio Vereador Geraldo Celestino, vota sim Vereador João Darcio, vota sim Vereador Lauri Rocha Vereador Maurício Brinquinho Vereador Sérgio Magno, vota sim Vereadora Sandra, vereador Romildo Vereador Wesley Casaforte Voto sim Vereador Wesley, vota sim Encerrada a votação Aprovado a sanção Para justificar, senhor presidente Vereador, só uma minutinha antes de justificar Eu passo o trabalho para o meu vereador Rafa Zamproni Sim Boa tarde, antes de passar a palavra para o vereador Edmilson Queria deixar claro, registrado nas anais dessa casa Que todos os outros pretendentes A presidência desse momento, sucessores Declinaram Pela ordem, vereador Todos os pretendentes declinaram? Declinaram Declinaram, vereador Quero dizer que eu não declinei Opa E estou com vontade de trabalhar, hein Só para deixar claro, vereador Para não ter nenhum equívoco da minha parte Me perdoe Todos os sucessores da mesa diretora declinaram Que susto Ainda bem Os pretendentes terão vários ano que vem Senhor presidente Eu gostaria de justificar O meu voto E dizer que veja como que é A política Agora há pouco O vereador líder do governo Estava até dizendo Que não precisava do nosso voto Mas ele ficou preocupado Porque ele olhava o placar ali Olhava o placar Olhava para o plenário E na verdade foi a votação apertada Vereador Lauri, se dois vereadores aqui Resolvessem tomar um café Ou declinasse Na verdade o governo seria derrotado aqui Então na verdade, vereador A vida é assim Os projetos poderiam ter um trâmite mais fácil Como esse Com a emenda Já teríamos votado Já estaríamos aqui com a sessão Extraordinária e encerrada Cumprindo aqui com o dever e obrigação De todos nós Então só gostaria de deixar registrado Que o placar está bem apertado Como nós temos outros projetos ainda Líder Fica aí onde o senhor está O senhor está no corredor aí Se sair doido já era Então sugiro que vossa excelência Fique como disse Na periferia, na contenção Obrigado senhor presidente Registrado, vereador No meio Desculpe, perdão Passos, trabalhos novamente Ao presidente da casa Professor Jesus Não declinou Obrigado Item 4 O senhor se vai estar para a leitura Item 4 Segunda Perdão, perdão Item 3 Item 3 Segunda discussão e votação Da nova redação do projeto de lei Número 2108 Barra 2019 Institui o programa de incentivos A micro cervejarias Artesanais Brewpubs E cervejeiros caseiros Autor Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicita aos senhores vereadores Que utilizem terminais Para o voto eletrônico João Darcio, sim Vereador João Darcio, vota sim Presidente, vota sim Vereador Wesley Casaforte, vota sim Vereador Edmilson Lula Souza, vota sim Vereador Geraldo Celestino, vota sim Vereador Eduardo Carneiro Vereador Eduardo Carneiro, vota sim Vereador Eduardo Barreto Vereador Carol Ribeiro Vereador Betinho, acredito Eduardo Soltú João Darcio Maurício Brinquim Vereador João Darcio Vereador João Darcio, vota sim Pela ordem, senhor presidente Vereador Sérgio Magno, vota sim Pastor Anistaldo Sandra Gileno Encerrada a votação Aprovado a sanção Item 4 Item 4 Segunda discussão e votação do projeto de lei Lei número 2253 barra 2019 Revoga a linha C do artigo 335 da lei número 3573 de 3 do 1 de 90 Referente a exigência de comprovação de pagamento de contribuição sindical em favor do sindicato dos feirantes de Guarulhos Autor Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão e votação Solicitam os senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico Vereador Eduardo Carneiro, vota sim Vereador Rafa Zamprônio, vota sim Vereador Rafa Zamprônio, vota sim Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Wesley Voto sim Vereador Wesley Casaforte, vota sim Vereador João Darcio, vota sim Vereador Leandro Dourado Vereador Eduardo Barreto, vereador Maurício Brinquim, vereador Paulo Roberto, vereador Sandra, vereador Thiago Surfista Encerrada a votação Aprovado a sanção Item 5, senhor secretário para a leitura Item 5, segunda discussão e votação do projeto de lei número 2612-2019 Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR E alteração da lei número 7624-19-03-2018 Que trata do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR Autor Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão e votação Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico Voto sim, presidente Vereador Wesley Casaforte, vota sim Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, senhor presidente Vereador Rafa Zamprônio, vota sim Vereador João Dárcio Podemos, vota sim Vereador Sérgio Magno, patriota, vota sim Vereador Sérgio Magno, vota sim Vereador Eduardo Carneiro Vereador Geraldo Celestino, vereador Laurir Rocha Vereador Eduardo Carneiro, vota sim Encerrada a votação, aprovado a sanção Item 6, senhor secretário para a leitura Senhor presidente, antes de iniciar o item 6 Só uma questão de ordem Informar os vereadores que na terça-feira que vem Havará a reunião da comissão que está debatendo o regimento interno Ao meio-dia, senhor presidente Posteriormente, será enviado e-mail para todos os vereadores Para que possam contribuir com os trabalhos da comissão Registrado, vereador Item 6, segunda discussão e votação do projeto de lei número 2817-2019 Dispõe sobre alteração de dispositivos das leis número 7.550 de 19 de 4 de 2017 E 1.429 de 19 de 11 de 68 Concernentes à transferência da Corregidoria do Município para a Secretaria de Justiça Autor, Prefeitura Em discussão, encerrada a discussão e votação Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Luiz da Sede Voto sim Vereador Luiz da Sede, vota sim Vereador Eduardo Carneiro, vota sim Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, senhor presidente Vereador João Dárcio, vota sim Vereador Rafa Zamprônio, vota sim Voto sim, senhor presidente Vereador Tiago Surfista, vota sim Vereador Wesley Casaforte, vereador Sérgio Magno Vota sim Vereador Eduardo Barreto, vereador Ricardo Ribeiro Vereador Lauri Rocha Pela ordem, presidente Pela ordem, vereador Wesley Voto sim Vereador Wesley Casaforte, vota sim Encerrada a votação, aprovado a sanção Como não há mais item a ser tratado ou votado, dou por encerrada a presente sessão Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto